De acordo com o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, é necessário incluir a efetivação da remuneração de mediadores e conciliadores judiciais e extrajudiciais do Estado de São Paulo no orçamento do ano que vem. Por isso, a moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A figura dos mediadores e conciliadores prevista em lei, e que já tem cerca de 7 mil no Estado de São Paulo, tem sido uma ação importante na negociação de cobranças judiciais com os credores, com os contribuintes de todo o Estado. Essa ação de negociação tem resultado, tem dado resultado para os cofres do Estado, num valor de um bilhão de reais por ano. Através dessa negociação, então, seria previsto a remuneração aos agentes conciliadores. E o que o Estado sempre alega é que não há previsão orçamentária para que eles possam fazer jus a essa remuneração. Então, mais uma vez, atendendo alguns conciliadores e negociadores aqui da cidade de Campinas, nós estamos apresentando essa moção pedindo que para o orçamento de 2025 do governo do Estado, seja previsto uma rubrica da Fazenda Pública destinada à remuneração desses agentes públicos, que prestam um serviço importante em defesa do erário do Estado de São Paulo. Seria uma remuneração legal, que é prevista, só que eles falaram, pago porque não tem orçamento. Então, vamos lá.